O presidente da Associação Catarinense de Emissoras de Rádio e Televisão, Silvano Silva, apresenta na manhã desta quinta-feira a mensagem anual da Rádio Difusão. A leitura será feita no plenário da Assembleia Legislativa. O dirigente deverá destacar a atuação da entidade e das emissoras associadas e traçar um paralelo entre a atuação do Parlamento Catarinense e a da Rádio Difusão para atender as demandas da sociedade. Entre os temas a serem abordados está o 18º Congresso Catarinense de Rádio e Televisão, que será realizado neste mês em Florianópolis. A leitura da mensagem está programada para as nove horas da manhã e será transmitida ao vivo pela TVA e pelo canal da Assembleia Legislativa no YouTube.